Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui resolver mais um exercício aí do Tetra 3, da Frente 3, das aulas aí 47 e 48. Agora o exercício 4, tá bom? É, o exercício da UFRJ aí, ó. O camarada fala assim, a figura representa a fotografia, num determinado instante, de uma corda na qual se propaga um pulso assimétrico para a direita. Primeiro, seja TA o intervalo de tempo necessário para que o ponto A da corda chegue ao topo do pulso, e TB o intervalo de tempo necessário para que o ponto B da corda retorne à sua posição horizontal de equilíbrio. Calcule, tendo em conta as distâncias indicadas na figura, calcule a razão TA sobre TB, tá bom? O A, para ele estar aqui na posição mais alta da corda, a corda vai ter que andar para a direita exatamente 20 centímetros. E o B, para ele descer na posição de equilíbrio, a corda vai andar para a direita 60 centímetros. A velocidade da corda é uma só, tá? Então a velocidade da corda, a velocidade da corda é uma só, tá? Então a velocidade da corda vai ser o ΔSA pelo TA, que é igualzinho ao ΔSB pelo TB. Tá certo? O ΔSA, já falei para vocês, é 20 centímetros. A corda tem que andar 20 centímetros, ou a onda tem que andar 20 centímetros para o ponto A subir. Então vai ficar 20 centímetros para o A, dividido pelo TA, é igual a 60 centímetros, que a onda tem que andar, que o pulso tem que andar, para o ponto BDC. Então 60 centímetros, dividido pelo TB. 20 vezes 3 é 60, simplificando a parte de cima ali, dá 3. Se ele quer TA sobre TB, TA sobre TB dá 1 terço. TA dividido por TB, vai ser 20 dividido por 60, vai dar 1 terço. Tá bom? Então é isso. o TB demora 3 vezes mais, o ponto B demora 3 vezes mais para chegar na posição horizontal, do que o ponto A demora para chegar na parte mais alta. Tá? vou ajeitar aqui para colocar uma camiseta aí. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. e até o próximo exercício. Tchau. 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 Tchau.